O que é a Ilsa? O que é a Ilsa que tá fazendo aqui, gente? Eu não sabia! A Anitta e a Netflix estão sendo processados por aquela senhorinha que apareceu lá naquela série Anitta Made in Anórigo Gel. O que é que aconteceu do nada, minha senhora? Claro que deve ter o dedinho aí da família querendo uma graninha preta. E como quase todo mundo sabe, essa senhora acompanha a Anitta durante muito tempo, desde a época que ela não era nem tão poderosa assim. A treta começou quando a Anitta estava na sua sala conversando com a sua equipe, com todo mundo lá, a maior treta. De repente a Anitta olha pro lado e vê aquela senhorinha sentada lá no sofá. Anitta faz, foi? Assim que saiu de perto da senhorinha, a Anitta desceu o verbo na equipe, querendo saber quem foi que autorizou a entrada dela. Esse tipo de coisa que acontece na minha vida? Mas de repente eu olho em uma fã sentada no sofá. Quem chamou? Por quê? Não necessariamente dela, mas a entrada de qualquer pessoa que ela não esteja sabendo. E isso, de certa forma, é muito grave e perigoso. Porque poderia entrar qualquer pessoa com a má intenção. Coisa que já aconteceu na vida de Anitta. A cantora Anitta teve a casa invadida por um fã no Rio de Janeiro. Ele fingiu ser um funcionário pra ter acesso ao local e foi direto pra residência dela. A mãe da Anitta abriu a porta. A assessoria dela diz que o jovem começou a se declarar e depois ofendeu, xingou a Anitta. Vamos ver a reportagem inédita. Mas o assunto desse vídeo é sobre o processo, então vamos voltar pro foco. Pelo amor de Deus, ela é uma fofinha, inclusive. Mas qualquer ser humano que entra na minha casa sem ser convidado, eu não vou gostar não. Inclusive, eu só a tratei bem justamente por ela ser uma senhora de idade. Mas a minha casa é o único lugar que eu tenho pra soltar um peido em paz. Entendeu, gente? Quando eu saio na esquina, já tem alguém. Eu falo, tiro foto, trato bem. Agora, dentro da minha casa... Eu queria dizer que qualquer ser humano que entrar na minha casa sem ser convidado... Já aconteceu, inclusive, outras vezes. Duas vezes. E eu tratei, foi muito mal, viu? Quase tirei a vassourada. E se fizer de novo, vou tratar mal de novo. Não vem na minha casa, não. Tá? Porque a minha casa é o único lugar que eu tenho pra recheio em paz. Soltar um peido. Ficar pelada, ficar feia, ficar... Que erro básico, né? Produção da Netflix. Isso é um erro básico. Tá na cara que isso daí é marketing. Porque uma empresa desse porte jamais iria esquecer de pegar autorização da imagem daquela senhorinha. Ela vai lá, processa, fica polêmico. O pessoal volta pra Netflix, assiste de novo. A série tem assim, tá ficando mais famosa, mais nossa. E mesmo que passagem que essa série é do... Eu, particularmente, gostei muito dessa série. Já tô esperando a terceira temporada. Porque a série ficou perfeita. Se vocês querem mais vídeos falando sobre o trigo da vida alheia, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem que eu cala a boca, coloca aqui nos comentários também. Tchau! Arruma a hora!